Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, uma dica simples mas legal, quando você for encher a viga, você vai pegar um cano de 40 e vai colocar na viga, eu aqui ó, coloquei certinho aqui ó, esse cano eu enchi a viga aqui, eu deixei 4 centímetros pra cima, aqui ó que eu já acerrei com a serrinha, porque eu vou setar tijolo aqui ó, o que que acontece ó, então você vai colocar o seu canduíte, você vai quebrar aqui embaixo ó, quebrar aqui embaixo, certo? Aí o que que acontece, eu não quebro esse tijolo, eu venho com o cano, encosto no tijolo e encho, depois eu vou com a alavanca de cima pra baixo e estoura aqui embaixo, ok? Aí na hora que eu for encher a laje, porque se eu furar o buraco antes, quando for encher essa viga aqui, vai estourar e vai vazar, então eu encosto esse caninho aqui ó, você vê que ele não tá passando aqui pra baixo ó, ele não ultrapassou, ele tá lá dentro, o que que acontece? Depois de cheia a viga, eu venho com a alavanca e quebro esse canduíte aqui ó, quebro o fundo da viga com concreto, então essa aí ó, então ficou legal, aí você pode movimentar, isso é uma dica legal gente, muito boa mesmo, tá bom gente? Então é assim, dica simples, dica fácil, Zé Maria Lima aí com vocês, fui, tchau tchau gente!